Para você ligado na tela da EA Sports, imagens ao vivo do palco do jogo. Está tudo pronto por aqui. Eu, Gustavo Villani, tenho o comentarista Caio Ribeiro aqui ao meu lado na cabine. É mais uma rodada do campeonato na sua tela. Caio, espero uma grande partida, espero que a bola role em alto nível, amigo. E eu espero um futebol bem jogado, disputas limpas na bola. E, acima de tudo, muitos gols. O tricolor está escalado, o Flusão está pronto para o jogo. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Um time com característica de marcação alta, Caio. É isso, apostam sempre no erro do time adversário. Jogando lá em cima, marcando forte e tentando roubar a bola para criar chances de gol. E aí, eu sei. É isso, eu sei. É isso, eu sei. É isso, eu sei. Com o primeiro toque na bola. Vamos nessa bola rolando no primeiro tempo. Carlos Eduardo. Recupera a bola. Carlos Eduardo. Bateu para fora, ele encheu o pé, estava perto do gol, Caio. Não precisava de tanta força. Dessa distância, podia ter batido colocada, mas ele preferiu a paulada e acabou isolando. A gente vai ficar de olho nesse cara aí, Caiova, dos destaques para o jogo de hoje. Tem uma bomba no pé, Vilani. Chuta com muita força, sempre que tem espaço. E quando pega bem, já era. É caixa. Paulo Henrique Ganso. Só fazer para passar a frente. Gol! Uma blitz sensacional para abrir o placar da 1x0 logo de cara. A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Estava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só atirar do goleiro e correr para o abraço. 1x0, vai recomeçar o jogo. 1x0, vai recomeçar o jogo. Vamos trocando passes, o entrosamento está bom. Sobra campo, vem o contra-ataque. Bola dentro para a defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Falta, mas segue o lance e tem vantagem. Bateu, olha o gol. Bloqueia. Ainda tem perigo. Escanteio marcado. Pressão para ampliar o placar. E agora a juíza puxa o amarelo para punir por aquela outra falta. Cobrou, manda na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Chute bloqueado. A bola está viva. Intercepta na área o passe. A posição era boa. Só que não. Impedimento confirmado. Ele carrega com opção para o passe. Quero ver. Perdeu. Mas que moleza ele deu para o goleiro, Caio. E olha que estava cara a cara. Não dá para finalizar assim em cima do goleiro de tão perto. O goleiro apareceu muito bem agora. Vilani impediu que a desvantagem aumentasse para dois gols. Podem até ganhar novo. Carlos Eduardo pega o goleiro no mergulho. Bateu. Bola viaja para a área. Bola tranquila direto nas mãos do goleiro. Suárez. Retoma uma posse. A posse de bola não está com o Fluminense hoje. Mas a estratégia até aqui vem funcionando. A tática de dar a bola para o adversário pode rolar. Mas a marcação não pode dar mole. Eficiência no ataque. Fala o Caio Ribeiro. E quem sabe agora para ampliar com a bola dominada. Chiquinho. A posse de bola muda de lado. Já avança para o campo inimigo. Para o jogo. E a falta. A juizona não teve dúvida. Aplica cartão amarelo. E está certo. Era lance para cartão. O que é o campo inimigo. O que é o campo inimigo. A falta. O que é o campo inimigo. Foi para a partida, pegou mal. Muito mal, Caio. Completamente sem direção, Vilani. Arbitragem indica, dois minutos mais de bola rolando. Sem precipitação, rodando a bola para tentar empatar. Marcação forte nele, corta o cruzamento. Olha só para empatar, atenção. Bate na defesa, segue a pressão. Gol! De voleio! Lindo chute, manda para o fundo do gol. Caio Ribeiro ensinou ao longo da carreira. Hoje está aqui na EA Sports comentando para você. Não é fácil pegar essa bola, Caio. Obrigado, amigo. Obrigado. Amigos são sempre suspeitos. O morro da força, o campeão, o campeão, o campeão, o campeão, o campeão, o campeão, o campeão. O campeão, 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 o campeão. do tempo. Liso escapa da marcação. Olha só a bola na confusão. E o lance morre por aí. Boa proteção da bola. Atenção, tem chance de contra-ataque. Defesa desarrumar. Gol! Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. Aí ficou fácil. Ele ficou de frente para o crime e não desperdiçou. De olho no placar. Dois a um. Ele protege. Vai levando. Corta a zaga. O ataque era bom. Que passe foi esse para tudo que eu quero descer. Bola sem direção. É só lateral. Decidiram usar o banco. Tem substituição vindo aí. Chegou firme. A bola saiu pela lateral. É arremesso. Bola para o Ganso. Intercepta e mata o ataque. Chegamos à marca de 15 minutos. Vão trocando passes. O entrosamento está bom. Bem. Recupera sem pênalti. Vai só na bola. Soares. Agora eu quero se ver. Soares. Gol. Para aumentar a diferença. São dois de vantagem. Agora no placar é o gol da tranquilidade. A movimentação para fazer o gol foi muito boa. Estava bem pertinho, mas eu já vi muita gente errada ali. Aí era só tirar do goleiro e correr para o abraço. O placar mostra três a um. Bom carrinho. Fica com a bola. Arrisca que dá. Gol. Dele, 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 dele. Hat-trick na conta dele. Ele está impossível. Revendo, o lance fica ainda mais bizarro. Ele tocou a bola para o adversário ali na defesa. Praticamente deu o gol de presente. Na dúvida, era muito melhor ter espanado essa bola. 4 a 1. Dupla, garbola em jogo. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa para acontecer. Vem com a bola. Se quiser, passa. Não deu em nada. A bola fica com a defesa. O jogo se encaminga para o final. A diferença é grande no placar. Ô, Caio. Como é que fica essa galera toda que veio para o... Livre. Pode descer para o ataque. Que isso, cê é louco, que ele fez. Zagueirou, estava cara a cara, só recuou. Paulo Henrique Ganso. Bola enfiada, quero ver. Parou, parou. Apertado no lance, o impedimento foi marcado. Mas por detalhes, Guga, faltou sorte. A movimentação foi muito boa. Fica sem a bola. Fica sem a bola. Thiago Ganso. A bola ficou fácil para o goleiro. Vai descendo, ganha campo. Para fazer o gol. Lindo desarme na hora certa. Ele já ia bater. Dá para acelerar, armar o contra-ataque. Atenção. E contra-ataque aberto. A defesa volta mal. Bateu para o gol. Rebate o goleiro. Manda para longe. Afasta a zaga. Se levantar a cabeça, dá para passar. Intercepta na área o passe. Fim de jogo. Derrota dura e em casa. Definitivamente não foi a melhor atuação da equipe. Vilani, teve erro defensivo, de recomposição. A derrota é incontestável. Se levantar a cabeça, da direita, 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 da direita Obrigado.